O MPF deu parecer positivo para a prisão de Robinho, passou inclusive os endereços já à Justiça, é isso, Fábio Linhares? As informações é por enquanto, por enquanto, não teremos prisão nos próximos instantes, não teremos prisão nos próximos instantes. A Justiça precisa ainda decidir se vai ou não determinar essa prisão, não é isso, Fábio? Isso, o Ministério Público Federal aceitou o pedido para que o Robinho, o ex-jogador do Santos, do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira, ele cumpra a pena de 9 anos aqui mesmo no Brasil. O MPF entregou à Justiça um parecer em que concorda com o cumprimento da pena de 9 anos de prisão pelo crime de estupro de uma jovem de 22 anos, crime que aconteceu em uma boate em Milão, na Itália. O Ministério Público, inclusive, entregou os endereços do jogador onde ele poderia ser encontrado, só que, de acordo com informações, esse jogador, o Robinho, ele não está mais nesses endereços, ele estaria num sítio de amigos. Agora, o Ministério Público aguarda a decisão da Justiça para decidir se o Robinho começa ou não mesmo a cumprir a pena aqui no Brasil. Bate. Percival de Souza, todos os indícios de que essa autorização para prender o Robinho vai ser dada, hein, Percival? Percival, essa informação pode chegar a qualquer momento e nós vamos trazer na hora em que a notícia acontece. Fique de olho no Cidade Alerta, vem pra cá, por favor. Qualquer informação, se a Justiça autorizar ou não essa prisão, nós passaremos este detalhe, detalhe não, essa notícia bombástica aqui no nosso Cidade Alerta. Perci, ele deve ou não ser preso, Percival? Ele é condenado pela Justiça da Itália? Pois é, foi condenado na Itália em instância superior, quer dizer, não há mais qualquer pedido de revisão, de apelação. A decisão judicial na Itália é definitiva. Aí vigora um acordo de extradição. O Brasil preferiu não conceder a extradição e o caso examinado pelo Ministério Público Federal, ou seja, os promotores federais e também o Supremo Tribunal Federal, já se manifestou nesse sentido. A previsão da lei, Bart, é a seguinte, quando se trata de um estrangeiro, ele cumpre a pena no Brasil e, a seguir, é expulso do país. No caso do brasileiro, ele cumpre a pena e será colocado em liberdade e será submetido à nossa lei de execuções penais, Bart. Obrigado, Perci. Daqui a pouco, então, ok? Ô, Ligeiro, fica de olho se tiver informação sobre a decisão da Justiça favorável ou contrária à prisão do Robinho, você me chama, ok? Ok, com o Miraldo, Bart. Tá certo, muito obrigado.